Olá, eu sou o professor André Albuquerque e nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre dor no joelho, mais especificamente sobre condromalastia e claro, observar a biomecânica dessa articulação em exercícios, por exemplo, como agachamento. Se você tem dúvidas em relação a como executar os melhores movimentos, a reduzir as dores no joelho, dores no joelho do seu cliente, inclusive você profissional de educação física, fica comigo nesse vídeo até o final. Inclusive, vou pedir para você clicar aqui e se inscrever no canal, se você gostar do vídeo já dá o like também, para que a gente possa aumentar essa comunidade, fazer com que esse vídeo chegue a mais profissionais e que essas informações com ciência, com prática envolvida, cheguem a mais profissionais, consigamos então reduzir as dores no joelho dos nossos clientes. Vamos lá, quando nós falamos sobre condromalastia, nós estamos falando sobre condromalastia patelar na maioria das vezes. Veja, a condromalastia, a palavra em si, condromalastia, ela tem uma relação a praticamente a cartilagem, não necessariamente a da patela, por isso nós falamos condromalastia patelar. Mas a condromalastia, dividido então, essas duas palavras assim, condro, ela vem de cartilagem e o malastia vem de amolecimento. Então veja só, quando nós falamos, nós estamos com condromalastia no joelho, o que nós estamos dizendo é que a nossa cartilagem, ela já não está mais no seu aspecto normal. Aconteceu algum tipo de desgaste nessa cartilagem, pode estar associada a dores. Veja só, você pode ter condromalastia e não ter dor nenhuma. Agora, você pode ter pouquinhos só graus, os primeiros graus de condromalastia, e já sentir dores na articulação. Por quê? Porque não é na cartilagem que você sente dor. Veja só, os graus de desgaste nessa cartilagem da patela, normalmente vai de 1 a 4. Esse desgaste, ele não é associado à dor, afinal, nessa cartilagem você não tem inervação. Veja só, se você não tem inervação, você não consegue identificar, não tem sensibilidade naquela região. E se você tem dor, então, isso significa que já houve um desgaste tão grande nessa região, um desgaste localizado, um desgaste que afetou outra região. E no caso, essa outra região é o osso que está abaixo dessa cartilagem, ou abaixo dessa cartilagem que está aqui no fêmur também. Veja só, então nós temos aqui nos nossos côndilos femurais, nós temos também cartilagens, e nós temos também cartilagens aqui na patela. Quando elas não estão mais desempenhando o papel que elas deveriam desempenhar, esses ossos, eles podem ser acometidos, né? Você pode gerar ali algum tipo de impacto, de desgaste, de atrito nesses ossos, e aí sim você tem inervação nessa região, e aí você tem dores, muitas vezes relacionadas a esse tipo de desgaste. Agora veja só, que exercícios eu posso fazer para melhorar a minha situação, a minha condromalácia? Entenda então o seguinte, que a sua cartilagem desgastada, ela muito dificilmente vai se regenerar. Então o que você pode fazer é melhorar o posicionamento e a biomecânica do seu joelho, para que você faça exercícios e não progrida mais com essa condromalácia, e não tenha dores relacionadas a essa patologia. Portanto, normalmente, observe que esse aqui é o meu joelho direito, então eu estou aqui com o meu joelho direito, normalmente a patela, ela acaba ficando mais lateralizada, tá? Então assim, se observarmos isso percentualmente na população, essa patela ela fica um pouco mais lateralizada, e isso acontece por vários motivos, né? Inclusive motivos genéticos, por exemplo, dependendo do formato do joelho do seu cliente, por exemplo, também assim, ele também tem essa possibilidade de ter uma patela mais lateralizada, não só pelo posicionamento do joelho, mas também por essa rotação do fêmur, que eu estou te mostrando aqui agora. Olha só, uma rotação do fêmur. Isso pode acontecer fisiologicamente, quando você está parado ou parada, e pode acontecer também de maneira dinâmica, quando você faz um movimento, por exemplo, um agachamento. E quando você faz um agachamento, né, então um movimento dinâmico, por isso que nós falamos que esse movimento do joelho, quando ele acaba vindo levemente para dentro durante um agachamento, nós chamamos de valgo dinâmico, porque está no movimento dinâmico. Como a sua tíbia e o seu pé estão fixos no solo, esse movimento para dentro, ele é feito em par, por essa rotação do seu fêmur. Seu fêmur, ele roda levemente para dentro. Quais são as consequências dessa rotação? Com esse movimento do fêmur, vai existir uma maior proximidade da sua patela ao côndilo lateral desse joelho. Veja só, então, essa rotação interna do seu joelho aproxima ou pressiona a patela mais nessa região lateral, fazendo com que haja mais pressão ali naquela região. Então, o movimento do valgo dinâmico, quando os seus joelhos se aproximam durante um agachamento, ele é maléfico sob esse ponto de vista. Em que o fêmur faz essa rotação e a sua patela acaba empurrando muito mais essa região do côndilo lateral, podendo gerar um desgaste maior também aqui nessa região, tanto do côndilo lateral quanto da parte mais lateral da sua patela. Esse atrito, lembrando aqui que a condromalácea pode estar relacionada àqueles estalos no joelho, aquela crepitação, aquela sensação de areia e, claro, a dor. Então, a primeira coisa que você precisa pensar, se você já tem essas sensações, esses barulhos no seu joelho, você precisa realizar movimentos mais adequados para que o seu joelho não desenvolva ou não piore a situação com que ele já se encontra. Ok? Primeira coisa, a gente precisa pensar a longo prazo. As cartilagens, elas demoram para se desgastar, mas o mais importante é que, a longo prazo, os seus exercícios sejam mais benéficos em relação aos músculos que você está treinando e benéficos também à cartilagem que está aqui. Só que a cartilagem você precisa preservar, porque, como eu falei anteriormente, essa cartilagem, ela dificilmente, ela se regenera. Então, se a gente for pensar em exercícios como agachamento, um dos exercícios onde existe um maior controle articular, quando feito sob boa orientação e com um movimento relativamente mais lento e controlado, o mais importante, nesse caso, é que o seu joelho tenha um alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé. Esse alinhamento, ele é fundamental. Se a ponta do seu pé está virada para fora, o seu joelho vai acabar indo para dentro. E isso não é interessante, pensando nesse desgaste, na sua manutenção da saúde do joelho. Biomecanicamente falando, nós temos que ter um alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé. Você pode fazer isso, inclusive, olhando para o espelho, observando o seu movimento e tentando alinhar o máximo possível essas três articulações para a saúde dessa articulação e redução dos desgastes nessa cartilagem, ou seja, redução da possibilidade de chondromalácia. Fechado? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, inscreva-se no canal também, porque nós vamos falar muito mais sobre biomecânica aplicada e dicas para melhorar os movimentos e gerar mais resultados no seu dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo.